Ele se sentindo mal por ter perdido o carro. Eu acho que ele nem acreditou, acho que alguém do chat foi dedurar lá que era a trollagem. Sério? Não posso nem falar, que não posso nem eu quero ir. Cadê? Deixa eu ver. Não posso falar. Nem fudeu. Deixa eu ver se ele ficou mal mesmo. Um que foi na outra. Nossa, agora eu tô me sentindo mal, viado. Valeu, valeu, cara. Ficou meio mal. É nóis do P, tamo junto. Nossa, nem fudendo, viado. Já nem gosto de ir lá, cara. Não tinha arma, mano. Para de falar isso, véi. Não tinha, mano. Ah, trola, ele ficou meio... É, viado, ele ficou meio mal. Alô? Ele ficou meio mal. Ele ficou meio mal, por favor, velho. Eu vou te falar que tinha duas pistoleiras da favela, véi. Não tinha. Para, para. Não tinha, não tinha. Para de mentir. Você acha que eu ia brincar com uma parada dessa, pô? Acho que você ia. Você ia bem a sua cara. Você acha que eu ia brincar com uma parada séria dessa? Véi, ninguém me leva a sério, né? Meu Deus. Cara, eu tô falando sério. Roubaram mesmo. Não é, meu. Eu tô falando sério. Eu acho que eu vou ver aqui qual é a galera de dia atrás. Peraí, peraí. Eu tô aqui do seu lado. Não, eu acho que ele acreditou no começo. Ele acreditou. Vem sua cara. Atua mais que a Jade. A Jade picou da RP, mamã. Manda buscar, meu carro. Eu podia até falar disso pra ele, né? Manda buscar, meu R34. O que? O que? Obrigado.